Chuvas no Rio de Janeiro. O governo federal vai receber demandas dos municípios atingidos para obras emergenciais, como as destinadas para remoção de entulhos e compra de colchões. Os municípios vão fazer um levantamento das necessidades e enviar relatórios para o Ministério da Integração Nacional. Os recursos serão disponibilizados imediatamente através do cartão da Defesa Civil. A Força Nacional de Emergência já está em ação no Estado e a mobilização da Força começou de forma antecipada em dezembro.